São pequenos vacilos, vacilos, pequenos vacilos e vacilões que eu queria que o senhor me ajudasse a entender o que é um vacilo, um vacilinho e um vacilão É o quadro O QUE É VACILO, PADRE? O QUE É UM VACILINHO, UM VACILO E UM VACILÃO? No telão Fumar é vacilo? Vacilassíssimo O quadrado Mesmo se for algo vindo da natureza, com pontas Sim Algo mais Eu acho uma opção absolutamente contrária àquilo que nós queremos pra nós Todo mundo quer viver, não quer? Então eu acho isso um vacilassíssimo Vacilassíssimo Beber Dependendo do caso, é um vacilo É um vacilo, mas um vim vim Há pessoas que sabem que não podem beber Há pessoas que sabem que ficam estragadas, viram outras É que perder a consciência bebendo, mas se você tomar uma taça de vinho tranquila Tem gente que, eu acho que o autoconhecimento é a base pra gente poder saber se é vacilo ou não Há pessoas que conseguem beber socialmente e ficam equilibradas Há outras que saem quebrando tudo Eu não posso beber, eu mostro o peito imediatamente Antes de beber eu já Então eu sei que não posso beber, então não me controla Eu posso, eu não tenho problema, eu não bebo Mas toda vez que eu bebo, por exemplo, um pouquinho de vinho Eu sinto que eu, que eu fico diferente Mas eu não fico um diferente ruim Eu não fico perigoso pra mim Agora, por exemplo, na missa tem que tomar um pouquinho de vinho Se tiver uma maratona de missas, não dava uma bebedeira? Não Bebi... Quando você tem uma maratona de vinho De vinho, não De vinho Quando você tem uma maratona de missas, você bebe pouquinhos Não precisa beber o cálice todo Senão você vai pego no bafômetro O padre tá voltando da missa, é pego no bafômetro Mais aqui no Rio de Janeiro Próximo vacilo Fumar escondido É um fumar que nem Deus vê, é um fumar aqui ó Eu dou um trago, é na minha axila, eu nem Vacilo, vacilo, vacilo Visualizar mensagem e não responder Como é que é vacilo, vac... Vacilão Depende da pessoa, né? Próximo Eu tô roubado nessa aí Enviar por e-mail o texto falso de Veríssimo, Clarecido Lispector e texto verdadeiro do Jabô Terrível Ainda mais quando o texto não tá corrigido, coitado do Veríssimo Próximo Dar seta pra direita e virar pra esquerda Três vacilos Três vacilos Próximo Em restaurantes comi daquilo, comi no prato antes de pesar na balança Eu já fiz isso já Batata frita, a gente já põe e já vai, né? Perdoável A mulher do bife tem que falar Gente, o padre comandou um pouco Toda fome será sempre perdoada Dedar um bolo Eu tô servindo um bolo, eu faço só uma... É uma pincelada Essa expressão eu nunca nem conhecia Dedar um bolo Como é? Não, não tem duplo sentido Não é dedar um bolo Posso dedar o seu bolo Não, se alguém chegar e falar Posso dedar o seu bolo? É não A resposta correta é A pessoa pede, posso dedar o seu bolo? Não, padre Não Não Se uma pessoa chegar, uma pessoa extremamente carola e falar O bolo de laranja está na mesa Posso dedar o seu bolo? Ela quer para a gente comer Agora se chegar Não, não, não Não, não Não, não Não, não